Quando chegamos à universidade, temos vários planos. Afinal, estamos aqui para aprender uma profissão, ter uma experiência única. Os sonhos são vários, mas alguns deles podem ser comuns a qualquer curso. Um deles é o intercâmbio. Afinal, quem não sonha em passar um tempo fora do país, conhecer outra cultura, ter aulas em um centro de referência e estar em contato com professores e estudantes de outras nacionalidades. Mas sonhos para se realizar ainda mandam dedicação. E no final das contas, podem até nem ser tão impossíveis assim de se realizar. No FPR Internacional de hoje, vamos conversar com estudantes que estão com as malas prontas para embarcar nessa etapa cada vez mais importante do desenvolvimento acadêmico. Se no passado fazer intercâmbio era um luxo reservado a poucos, hoje o cenário já é outro. Universidades do mundo inteiro buscam ampliar sua atuação por meio da diversidade de alunos e professores. E para isso, abrem vagas de intercâmbio para alunos do mundo inteiro enriquecerem sua formação por meio do intercâmbio. Alunos como a Aline, que já está quase de malas prontas para ir para a Universidade de Leiria, em Portugal. Eu fico bem ansiosa, tenho dificuldade de lidar, mas assim, estou tentando. Estou tentando muito não arrumar a mala, porque por mim eu já teria arrumado. O meu destino é o IPL, que é o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. E o campus para onde eu vou é Caldas da Rainha, que é o setor de artes, onde ficam todos os cursos desse campo de estudo. Aqui na UFPR, podemos dizer que os programas de intercâmbio já são quase uma tradição. Existem convênios que há décadas levam estudantes da Universidade para praticamente todos os continentes do planeta. Bom, o intercâmbio é importante não só para os alunos, como questão de montar currículo, esse portfólio para o futuro, mas para a instituição também. A partir do momento que eles saem do país, eles levam o nome da instituição lá para fora. E mostra que a UFPR é uma instituição de excelência, provocando, induzindo a criação dessa porta de entrada e de diálogo da UFPR com o mundo. Quem pretende fazer um programa de intercâmbio precisa primeiro encontrar uma porta de entrada. Na Universidade, elas são todas abertas pela Agência UFPR Internacional. A mais comum é o edital geral. Ele é publicado duas vezes por ano e contempla universidades em países como Alemanha, Itália, Japão, Chile, Canadá, Portugal, entre outros. São vagas anuais e semestrais. E na hora da inscrição, você pode escolher até três universidades, de acordo com a sua preferência e a área de formação. Mas, como falamos, essa não é a única porta. Existem editais de intercâmbio direcionados a cursos específicos. Esse é o caso da Ana Laura. Aluna de Engenharia em Biotecnologia e Bioprocessos da UFPR Palotina, ela está indo para o Quebec graças a um edital que busca especificamente estudantes do setor de ciências biológicas. Então, esse edital, ele basicamente fala sobre um estágio de 12 semanas, que ele é remunerado e você realiza, então, nas universidades canadenses. Eu estou indo lá fazer uma pesquisa relacionada ao câncer coloretal. Eu vou estudar, na verdade, uma proteína lá, que pode ter um papel tanto como promotor desse tipo de câncer, quanto supressor desse tipo de câncer. Então, a gente vai tentar descobrir um pouquinho melhor o papel dessa proteína, visando, então, talvez, no futuro, algumas terapias dirigidas. A mobilidade acadêmica pode ser um sonho de diversos alunos, mas não é por isso que ele precisa ficar apenas no campo das ideias e do desejo. Para que ele se concretize de verdade, é preciso disso aqui, ó. De muito estudo e dedicação. Ok, então escolher a porta de ingresso para o intercâmbio com antecedência é bem importante. Mas, uma vez feito isso, é hora de encarar outro desafio. O desafio, a concorrência. Pois é, e você achando que isso tinha acabado quando passou do vestibular, né? Mas, vamos lá. Nesse processo, a seleção acontece principalmente por meio de três requisitos. O primeiro é o índice de rendimento acadêmico, o IRA. É aquele número que representa o quanto você aproveitou de cada uma das matérias. Isso quer dizer que, se você quiser fazer um intercâmbio de verdade, precisa tirar boas notas. O segundo são os projetos realizados durante o curso. Não basta ter só boas notas, é preciso também participar. Nesse caso, contam eventos, projetos de extensão, iniciação científica, tudo o que demonstre o seu interesse pelo estudo além da sala de aula. E, por fim, você também terá que passar por uma entrevista realizada junto à comissão da UFPA Internacional. Ter intenções claras sobre o intercâmbio, por que você quer ter essa experiência, e o que sabe sobre as instituições às quais candidatou. Tudo isso conta muito nesse momento, então o melhor é ficar ligado para não fazer feio. Eu acho que eu já participei durante uma graduação de cerca de seis projetos de pesquisa. Eu sempre fui muito interessada em pesquisa, então eu já participei em diversas áreas da biotecnologia mesmo. No meu primeiro ano, eu já comecei fazendo iniciação científica. Eu fazia na área ambiental. E aí, nos outros anos também, eu fui mudando, migrando para outros tipos de projetos, e fui conhecendo diferentes áreas. E eu sempre tive interesse muito grande, tanto nessa área de pesquisa, quanto na pesquisa internacional, né? Beleza, tudo feito então. E é só isso? Hum... parece que tá faltando só uma coisinha. Falar a língua do lugar para onde você tá indo. Lógico, não precisa ter um conhecimento perfeito a respeito. Você vai aprimorar muito disso por lá. Mas é preciso já ter alguma afinidade. Porque pode soar, óbvio, mas para quem quer sair do Brasil e experimentar a vida acadêmica lá fora, conhecer a língua nativa é essencial. Não é só para participar da mobilidade, né? O idioma é para o futuro mesmo, né? Lembrando que inglês é pré-requisito. O diferencial, né? Antigamente o inglês era diferencial, agora não. Agora o diferencial é o nosso segundo, terceiro, quarto, enfim, daí por diante. Que já tente pesquisar onde quer ir, né? Poxa vida, eu vou fazer um passo tão grande assim na minha vida. Eu vou sair do país, vou ter, enfim, uma movimentação desse tamanho, né? Então já vamos ver. Entra nos sites das universidades, pesquise se elas ofertam os meus cursos de interesse. Tem gente que já presta o vestibular mirando um destino específico. Por exemplo, eu vou para a França. A pessoa já, desde antes de entrar na faculdade, ela já está estudando francês, entra, cuida do currículo e passa, pega em primeira colocação e vai. Esse exemplo do professor Luiz parece cair sob medida no currículo desse Luiz aqui, estudante de Engenharia Elétrica. Luiz está no sétimo período do curso e está prestes a embarcar rumo a Grenoble, na França, pelo programa da Brafitec. Ele já entrou na UFPR mirando no intercâmbio. Por isso, desde o início, participou de projetos de educação tutorial, os PETs, e começou bem cedo as aulas de francês. Desde o semestre 1, eu já comecei a fazer o francês. Eu fiz lá no CELIN, que é a Escola de Língua da Federal. O primeiro, eu acho, é o conhecimento da língua. Então, aqui no Brasil, já tem um nível bom, que é o B2. Só que para alcançar o nível avançado, a proficiência, eu acho que é um caminho bem natural viver na França, falar com o francês. Além dos destinos na Europa e na América do Norte, a UFPR Internacional também tem diversos convênios com universidades latino-americanas. A Associação de Universidades Grupo Montevidéu nasceu justamente para reforçar a colaboração entre universidades públicas e alunos do Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina e, claro, o Brasil. E se tem tantas opções de mobilidade, é porque tem demanda. Mas por que será que tantos alunos se interessam? Isso, o professor Luiz responde. Fazer a diferença no currículo, né? Eu mesmo fiz intercâmbio há um tempo atrás, né? E é por conta dessa experiência que a gente monta um currículo sólido, enfim, diferenciado dos outros e acaba adquirindo outras oportunidades na carreira profissional. Aqui eu sou estudante normal, eu vivo na casa dos meus pais, lá eu vou precisar ter a experiência de morar sozinho, conhecer outra cultura, outras pessoas, né? Então eu acho que essa experiência fora da sala de aula pode me acrescentar muito também. A ansiedade já vale só pela expectativa de novas vivências lá fora, mas o intercâmbio é sonhado por tantos exatamente por representar uma possibilidade de mudança de rumos, expansão das possibilidades profissionais e a abertura de novas portas para novos horizontes, que vão além da vida acadêmica. Eu sou a primeira pessoa da minha família a estar num curso na Universidade Federal, né? O fato de a universidade proporcionar acesso para uma pessoa como eu, que sou uma pessoa pobre, mestiça, periférica, e eu estar acessando esse lugar é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.